Nossa gente, abri aqui, eu acabei de abaixar, gente Nossa gente, esse jogo, eu joguei muito esse jogo, galera Vocês já jogaram bastante esse jogo, Shadow Fight, ó Andante mais saco, não pode te defender, vejamos como lidará com o meu discípulo Kenji Eita, vamos lutar com o Carlos Nossa cara, esse jogo é muito top, vai, agora, chute Eita, bexiga, eita, chute, não, é soco Ai, o cara vai acabar comigo, eita, bexiga Toma, eu peguei ele, joguei com tudo, galera Agora, ele tá brutal, ele tá brutal, eu também tô brutal Toma, cadê ele? Ai, velho, ele tá muito agressivo Vou perder já, toma Só uma, eu já pego você e já te jogo Toma, toma, aí Aí, não se envolve com sombras, assiste esse vídeo até o final, joia Olha, gente, já vai compartilhando com seus amigos, hein Porque, olha, compartilha com quem seus amigos vai gostar desse vídeo Eu tô falando, acredite, amigos Beleza? Beleza? Ó, gente, agora a gente dá um super chute nele, agora, também na barriga Ai, me dá um chute Agora também dá um soco Eita, pega Toma, você ia dar um chute E, galera, não se esquece de deixar no seu like também, tá? Já se inscreva e não se esqueça do sininho de notificações, tá? Vamos ver se esse vídeo chegar ao máximo de gente, galera Sabia que você é cap... De nada, mestre Agora você precisa achar uma arma para si, beleza Então a gente precisa agora comprar, galera, umas franavacas Aqui, beleza Pronto Olha, agora a gente vem aqui novamente Aí nós tem que lutar aqui com um dos... Coisas do Lince, beleza? Acerto o alvo Vamos agora lutar com o Sombra Versus o Xernez Ai, gente, eu prometo Tô com muito medo, tô com muito medo Então a gente vem aqui, ó Pega aqui, ó Toma, toma E soma Eu vou falar um monte de língua Toma Não se envolva com sombras Ai, quase que ele sobreviveu Ai, toma Joguei ele, galera Joguei ele Também somos sortes Toma Bem no pescoço, gente Boa, boa Toma Toma Boa, gente Eu falei que somos profissas Somos profissas, né, amigos? Bora Bora pra rodada 2 Não podemos assilar nessa Ele ainda pode ganhar de nós Ele também tem umas armas fortes, hein? Toma 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 Não se meta com sombras Toma, seu chinês Toma Toma Aí Boa Não deixa ele dar nenhum dano em nós Não deixa ele dar nenhum dano em nós Boa Ah, já deu um dano em nós É, eu não sabia Esqueci Ganhamos Ganhamos sombras Sem mania Eu sou o líder da Orelha Eu sou dos assassinos Você não tem um cacife para lutar comigo Pelo menos Já luta com a sinfonia Foi divertido demais Atom Renascimento do herói Ah, meu nome é Mai Sou especialista em armas E armadura local A melhor das redundezas Posso trabalhar com você? Precisão Eu prometo que seus equipamentos Estarão sempre em perfeitas condições E eu lhe ajudarei em qualquer outro problema Aqui Vai meu primeiro conselho Você pode ganhar dinheiro com os torneios A cada estágio oponente Fica mais forte E seu primo aumentará Beleza Vamos lá já lutar Valeu pela dica, minha amiga Vamos lutar agora com o macaco Cadê o macaco? Como assim? Tá Pega, toma Toma Ó, ó Já começou a mandar um regaço nele Ah, você vai dar um regaço aí em mim? Você Você não tem nada Toma Ah, você fazer isso aí? Eu também posso fazer isso Nossa, ele virou Eu também viro hard Toma Eu também sei dar mortal Quer ver? Ah, eu também sei dar mortal Não tem como ensinar Toma, toma Não podemos ver o tempo para o macaco Não está brutal, gente Mesmo que ele é no soco Ele é brutal Round 2 Você vai falar round 6 Já começou, meu amigo Eu já dou um chute em você Depois dou o seu chute Depois Olha Olha Boa Acabei aqui, ó Toma Minha arma é mais forte que a sua Macaco Toma Ai Quase, gente Boa Acabei com ele E um hit Você é incrível Ganhei moedas no torneio Então poderá comprar novos equipamentos Para derrotar os guardas costas lindas Nada mal Você alcançou um novo nível Os dois Suas habilidades foram aprimoradas Beleza Aprender, ó Ó, então bora fazer aqui, ó Aí Galera Olha, tem bastante fase, hein Vem até o Shogun Que é a parte final Porque pra quem não sabe a história É O Sombra já lutou com o Shogun Só que o Shogun Ele perdeu do Shogun Porque o Shogun é muito forte Sombra versus Espinho Bora nessa, então Toma aqui, Espinho Toma Toma Você pode Eu sei que você deve ser do Lince Que eu me lembro Será que ele é lá do Lince, galera? Toma 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 Ah, velho Ai, ela pegou no meu pé Ai, criticar Eu gostei Eu te dou um chute Também te dou outro chute Ai, toma Também se dá mortal Olha Também se dá mortal com o pé Ó, quer ver, ó Olha, dei mortal Toma Toma Combo 4 Combo 5 Combo 6 Combo 7 Combo... Ai Não vai fazer isso comigo não, amiga Toma Eu também sou brutal Bora vir aqui e ver se nós tem outro tipo de arma Dá pra nós comprar esse soco inglês Compramos aqui o soco inglês Também tem como nós comprar armaduras e capacete Gente, Shadow Fight 2 é muito da hora Nossa, isso já vale pra nós estar desbloqueando aqui, beleza? Vou estar colocando uma musiquinha aí pra nós, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Temos vários. Se inscreva no canal. Beleza? Se inscreva no canal. Falou a todos.